Música Polícia Federal Austrália mantém cooperação com a Polícia Nacional Timor-Leste e a capacitação do recurso humano. Presidente da República, Jérôme Jorta, quarta-feira, ao encontro com a Equipe Polícia Federal Austrália, que de colhe a Conaba, há metade cooperação bilateral entre a Polícia Nacional Timor-Leste e a Polícia Federal Austrália. Há um encontro remata, a Comissária Adjunta Polícia Federal Austrália, Lessa Gale, destaca importância com a Equipe Polícia Federal Austrália. Há um encontro remata, a Comissária Adjunta Polícia Federal Austrália, Lessa Gale, destaca importância com a Equipe Polícia Federal Austrália. Há uma maneira para que sejam com a Treinamento da Polícia Comunitária, com a capacidade no desenvolvimento. E, então, nós vamos discutir onde o apoio não reforça a parceria e, então, pode ir para suportar e fortalecer a parceria. Antes, Polícia Federal Austrália ajudou na PNTL liru-se formação recurso humano, infraestrutura, equipamento, serviço no atividade de SIRASELUC, nebetulou no desenvolvimento instituição PNTL. Luziano Maral, Adairi Tussimenes, SZMN.